Oi, que saudade, mas é para o seu bem, o nosso bem, o meu bem, o nosso bem, para o bem de quem a gente ama, a gente tá assim ainda, ó, afastadinhos, mas eu vou muito pouco tempo, que em breve estaremos juntinhos de novo, de novo. E eu tô com vontade de cantar, e vamos cantar? Boa tarde, coleguinhas, como vai? Boa tarde, coleguinhas, como vai? A sua companhia me traz muita alegria, boa tarde, coleguinhas, como vai? Boa tarde, boa tarde, coleguinhas, como vai? Eu vou bem, boa tarde, coleguinha, como vai? Vocês também? E assim, começamos nossa aula de português com nossos amigos, Magali e Cebolinha. Isso, eles vão ficar aqui comigo, com um amigo só não, com vocês também, sempre de máscara. Ai, eu vou até trocar a máscara dele, porque eles agarraram nessa e não querem mais tirar, já mandei, mas eles querem porque querem essa pote. Então, vamos lá. Na nossa aula de hoje, de português, vamos revisar sílabas, encontro consonantal, encontro vocálico. E vocês aí, sabem o que é sílaba? Não? Não? Sabem sim, mas se não sabem, vão ficar sabendo agora. Vou botar eles aqui, tá bom? Depois eles voltam. Sílaba. Sílaba é uma vogal ou um grupo de fonemas. O que é fonemas? Sons. E a única letra do alfabeto que não tem som é o H. A. Que se pronunciam numa mesma emissão de voz. Isso que a gente tá falando. Falando, fala, vogais, som. E que só ou reunida a outro formam palavras. A. É sozinha. Mas quando eu junto com I, I. B. Quando eu junto com A, O. Bó. É isso que ele tá dizendo. Ou eles sozinha, ou ele reunido, eles têm som. A única letra que não tem som é o H. Ele só vai ter um som, que é o dígrafo, com C, com N ou com L, quando ele vai ter um som. De Lhá, Chá, Nha. Certo? Vimos também e vamos rever as palavras monossílabas. O que são palavras monossílabas? Palavras que só têm uma sílaba. Exatamente. Palavras monossílabas são palavras que só têm uma sílaba. Atenção. Muita atenção na escrita da palavra monossílaba. Dois S's. Não vai ficar monossílaba. Fica feio. Tá? Monossílaba. É monossílaba, mas o nome sílaba. Por isso que ele tem dois S's. Então, monossílaba, quando só tem uma sílaba. A palavra só tem uma sílaba. Eu só abro a boca uma vez. Pé, mão, sol. Tá vendo? Apareceu, abriu a boca só uma vez. Pé, mão, sol. Uma vez só para falar a palavra. Então, é uma palavra que só tem um único som. Quando eu vou dividir a sílaba, separar em sílaba, ela não vai ter separação de sílaba. Ela vai ser ela mesma. Já uma palavra de sílaba. É aquela que vai ter duas sílabas. Eu vou separar ela. Quando eu separar, ela vai ficar em duas. Quer ver? Vamos lá. Pé, na. Pé, na. Se separam. Tem duas sílabas, certo? Lembrando também que, ó, diz sílaba. Dois S's. Tris sílabas. Isso, palavras que têm três sílabas. Eu abro a boca três vezes para falar. E quando eu vou separar as sílabas, elas vão ter três sílabas. Vamos ver? Cabeça. 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 Picole. Cabeça. 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 Por isso que ela é uma tris sílaba. Lembrando, ó, a palavra tris sílabas, dois S's. Polis sílaba. Polis sílaba é uma palavra que tem quatro ou mais sílabas. Eu abro a boca várias vezes. Quatro ou mais vezes. Então, vamos lá. Vamos fazer pela cabeça dele, tá? Veja. Várias vezes. Então, passou de quatro sílabas, quatro ou mais sílabas, é uma palavra polis sílaba. Então, encontro consonantal. O que é um encontro consonantal? É um encontro de consoantes. Encontro consonantal é um encontro de duas ou mais consoantes numa mesma sílaba. O encontro consonantal, ele pode ser separável. O que quer dizer isso? Que eles estão juntas, mas eles não separáveis, ele vai ficar em sílabas diferentes. A palavra está escrita juntas, o encontro consonantal está junto, mas quando eu for separar as sílabas, eles vão ficar em sílabas diferentes. Isso é um encontro consonantal separável. Então, olha o exemplo. Cacto, objeto, artística, ritmo e advogado. Houve um encontro de consoantes, mas quando eu fui separar as sílabas, eles ficaram em sílabas separadas. Já o inseparável é aquela que, o mais que eu queira, saia, saia, saia daqui que eles não vão se separar. Sai, 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 eles estão juntos colados. Então, encontro consonantal inseparável, eu posso tentar separar a sílaba, eu separo as sílabas das outras, mas os encontros consonantais, eles permanecem juntos um com o outro. Aqui, olha, juntinho, lá vão eles. Certo? Então, exemplos. Problema, quadrado, graveto, clima, tratado, atlas. Há um encontro de consoantes, há separação de sílabas, mas eles permanecem na mesma sílaba. Se o encontro consonantal é um encontro de consoantes, encontro vocálico é um encontro de vogais. Isso mesmo, encontro vocálico é um encontro de duas ou mais vogais numa mesma palavra. E esse encontro, ele pode ser classificado em ditongo, que há um encontro das vogais, mas elas, há separação de sílabas, mas elas ficam juntas. Isso eu vou perceber quando eu for falar, tá certo? Saudade, eu não vou dizer sa-u-dade, eu vou dizer sa-u-dade. Então, elas vão ficar na mesma sílaba. Isso é um ditongo, o encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Tri, já está dizendo? Três. É o encontro de três vogais numa mesma sílaba. Uruguai. Essas aí aqui não se separam mesmo, tá? E o hiato é aquela que vai se separar. Elas estão juntas, mas uma vai para o shopping e a outra vai para a praia. E, tia, como é que eu percebo? O tritongo a gente não erra. Não tem como errar, por quê? É as três vogais juntas. Quando eu for diferenciar de tombo, de hiato, eu tenho que falar. Tem duas palavras que são muito parecidas, né? Porque é uma derivada. Sa-u-de, saudade. Né? Veja. Elas se parecem. Então, sa-u-de. Três vezes só. Sa-u-de. 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 Três vezes. Então, é um hiato. Porque eu vou separar elas. Já saudade, eu digo. Sa-u-da-de. O a e o u ficaram juntos na mesma sílaba. E, por isso, ela é classificada como ditongo. Dúvidas, questionamentos, perguntas que eu respondo. Preparados para fazer tarefa? Que tem lá a tarefinha. Tá? Se protejam. Usem máscaras. Por mim, por você, por todos. E respeitem o isolamento. Como eu já disse, estamos afastados. Mas em breve estaremos juntos novamente. Porque Deus é Pai e Deus vai querer que a gente esteja pertinho. Ah, não esqueçam. Projeto Solidariedade, hein? Quero saber quem está ajudando a mamãe nesse período. E que de estar em casa. Porque a casa deve estar assim. Vocês tudo em casa. Brincou? Arruma. Levantou? Arrume sua cama. Sujou? Lave. Tá? Isso não vai fazer mal. Não vai cair a mãozinha, não. Vai mostrar quanto você é bom. Tá bom? Beijos. E até amanhã.